De volta na sua vida, no seu programa, na sua TV pra todo o Ceará, Daily Show do Pepiteiro na TV, com Guido Albuquerque, Lena Vitorino, botando pra torar a manihela. Nesse ventinho aqui, super gostoso, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Xavier, o Gessa, a Cristina, a minha amiga Leleca, olha essa camisa aqui bonita, é arrochadinha, né? Essa camisa é o nome, gente, que é Agis Ponte, é. Você pega o fão, quer andar na moda, quer pegar aquela onda bacana, você que quer essa coleira, você que quer a sua lojinha, a sua botique no interior, quer vender a marca é Agis Ponte, é. Liga pro meu amigo Gessa, a Cristina, o meu amigo Dê Xavier, é o nome da fera, 85327495, 32741995, é o telefone da Agis Ponte, é pra você ter essa marca bacana. E essa camisa aqui, segunda-feira, você pode ir no centro de Fortaleza, na Avenida Tristão Gonçalves, 382, também na Princesa, em frente ao Beco da Poeira, você vai encontrar a marca do Brasil, a marca que me veste, é Agis Ponte, é. Assim agora, Lina Vitorino esteve na Casa de Shows, livrou shows e apresenta a matéria com a nossa banda. Ai, 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 forró em balo! É, solta aí, forró em balo pra vocês. Música 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 Sai, 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 farró em balo! Boa noite, galera que está curtindo o show do Pepiteiro. Olha só, banda, forró em balo, primeira vez aqui na Casa de Show Leblon, né? Tudo bem? Tudo bem, Lina, galera do Pepiteiro, beleza? Ó, estamos aqui pela primeira vez pra fazer um ótimo show aqui na Leblon Show, e tá lotado, hein, Lina? Vai ser ótimo! Música o riquinho, estourada, né? Maior sucesso. E agora, uma novidade pra galera, né? Uma nova música, surgindo aí com CD ao vivo. Isso é verdade, Lina, a gente tá aí chegando, CD ao vivo, estamos gravando agora semana que vem. Sucesso, vida boa, nosso amigo Deca cantando aí. E a música já tá estourada, é onde a gente tá cantando. A música já tá estourada, a gente vai fazer hoje aí pra galera ver. Já tá saindo um CD novo ao vivo, se Deus quiser vai ser estoura, igual a uma do riquinho, igual a outra que tá vindo também atrás aí. Composição do Lobinho, Cristian Santos. E é só estoura, só vai ser estoura, não tem dúvidas. Meu amigo Deca tá de vinho e a gente tá só pronto pra achar o nome. Composição de Lobinho e Cristian Santos, né? Eu soube também que tem uma outra composição deles. Contem pra gente. É, sucesso aí do Lobinho e do Cristian Santos. É um prazer estar gravando essa música na minha voz. E a música tá, graças a Deus, tá dando certo. Todo mundo tá gostando. Tá pegando. Boa, que vida boa, eu tô sorrindo à toa. Boa, que vida boa, essa é a vida que eu pedi a Deus. E agora comigo, vai, 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 Farrão em bala. Boa, que vida boa, eu tô sorrindo à toa. Boa, que vida boa, essa é a vida que eu pedi a Deus. Isso é porrota. Tome de virar em transferimentos. Tome de fulgurio. 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 Tá aí a matéria aqui no Show do Pepeteiro com a banda Forró em Bala, abraçar meu amigo Márcio Milhar, é o nome da fera grande empresário. Márcio, todo dia, meu camarada, eu tô torcendo com esse sucesso. E da sua experiência também, meu camarada. E agora, eu colo aqui no programa, chamada MPT, da minha cola preferida, a sua cola preferida. E essa cola tem nome, é? É cola maravilha. Cola maluca, cola até o que você nem imagina. Falei aqui no programa da minha cola preferida, a cola maluca, eu falo agora aqui da Propostes, que há 18 anos no mercado, em conexão com as grandes empresas, está lançando na construção civil moderna uma linha completa de blocos de bloquete, pré-moldados, cruzetas. Helena, a grande novidade são os blocos em pé travados da Propostes. Como diz o Flavinho, é o famoso e conhecido bloquete. Propostes, você que está construindo, você que está reformando, quer deixar sua empresa igualificada, contrate a nossa empresa, o nosso telefone para contato. É exatamente, pessoal, olha aí, 3463-4578, nosso site www.propostes.com.br. Propostes, credibilidade em produtos e concreto, é só aqui no pepiteiro, na TV. Cara, todo domingo, está vendo o nosso programa, o nosso diretor-presidente do Grupo Cidade de Comunicação, o doutor Miguel Dias de Souza, que é presidente também do Partido Retro-Municano Brasileiro e do nosso Grupo Cidade de Comunicação. Porque agora, gente, eu falo aqui no programa do nosso estacionamento HVNM, que é o mais completo do prazo. Muita gente que pega o Dantepteiro faz propaganda do estacionamento. Eu, Guido Albuquerque, que foi um nocturco que começou a fazer propaganda também, fui eu, né? Propaganda de feijão. Aí eu faço o estacionamento HVNM. Um pouquinho mais interessante, pessoal, é que você tem o seu carro, você vai para a casa de shows, aí você deixa o seu carro no meio da rua, às vezes o estacionamento impróprio. Sem segurança nenhuma, né? Aí você tiver qualquer zebra, o que é que acontece? O carro está nem aí para você. É, isso é verdade. E quando você estaciona o seu carro no estacionamento do quilate, do naipe, de um HVNM, tranquilo, você pode ir para o seu show a vontade. E agora tem um detalhe, pessoal, é que na Avenida Washington Soares, exatamente no Ceará Hall, os grandes shows, lá também tem o estacionamento HVNM. Na Avenida Desembargador Moreira, com o Desembargador Leite Albuquerque. E vem aí na Praia do Futuro, ali bem próximo ao Chico do Caranguejo, mais um estacionamento com a marca do Brasil, que é H... HVNM. Esse nós confiamos. Agora a gente traz no programa... Olha, gente, para o show das mulheres, para o show dos homens. Nesse momento o Machalau começa a pensar o que é que vai acontecer agora no PPT na TV. Gente, só uma cabecinha do que vai rolar no programa, desse showzaço com essa mega gata, essa mega pepita, essa mega pepitete. A partir de agora tem a Mulher Máquina e o show do pepiteiro na TV. É com você, na cadeira senhora. Vai! Tá, joga essa paradinha, ó. Tem opções, né? Vamos levantar. Na primeira opção você senta, 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 senta. Na segunda opção, quica, 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 quica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, 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 rebola. Calma, Melancia, calma! Na primeira opção você senta, 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 senta. Na segunda opção, tu quica, 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 quica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, 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 rebola. Na primeira opção você senta, 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 senta. Segunda opção, quica, 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 quica E a terceira, tu rebola E a terceira, rebola, 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 rebola Senta, senta, fica e rebola Senta, senta, fica e rebola Três opções, hein? Senta, senta, fica e rebola Senta, senta, fica e rebola Jogue as duas mãos pra cima e desce Vai até o chão, é dançar balançando Show do pepiteiro, volta já Oferecimento Cola Maluca Atacadão Forte Tudo Agisportwear Propostes E Caliel Especiarias da Roça Leve para sua casa o verdadeiro sabor Uma linha completa de temperos, molhos, codimentos e chás Produzidos com matéria-prima de altíssima qualidade Especiarias da Roça Um produto genuinamente cearense Você encontra produtos especiarias da Roça Nos melhores mercadinhos e supermercados do seu bairro Pedidos 85-3282-4344 Leve para sua casa o verdadeiro gostinho da Roça Tendências de moda em roupas e acessórios Você só encontra aqui na Caliel Looks para todas as ocasiões Tudo isso pra você ficar ainda mais bonita Acesse já o nosso site www.calielnamoda.com.br Ah, e pra você que é consultora de moda Aqui na Caliel tem precinhos especiais Caliel, vestindo você com estilo Lojas no centro Especiais